O bebido de nylon combina com você Pode até ir pro bairro aparecer na TV Pode até ir pro bairro aparecer na TV O bebido de nylon combina com você O bebido de nylon combina com você Pode até ir pro bairro aparecer na TV Pode até ir pro bairro aparecer na TV